Aí, porra, tá gravando. Olha que diferença, isso é um youtuber profissional, entendeu, Igor? Calma aí, é verdade, deixa eu ligar aqui de novo. Olha só, cadê? Liga, filha da... Ele não sabe nem ligar a câmera, brother, meu Deus do céu. Calma, rapaz, minha câmera é de pobre. Eu quero que vocês... Assim, vocês sabem qual é a minha câmera. Agora, olha a câmera do Patife. Não, e essa, eu vou te falar, essa aqui é a compacta do kit, entendeu? Traga essa aqui só pra mim. Com a minha câmera. Deixa eu te colocar na mochila. Filha da... É, então tá bom. Eu não vou ligar. Caralho, Igor, que peidou. O Igor peidou de novo, mano. Caralho, que é roubado. Caralho, que é roubado. Ele peidou, vocês estão ligados. Ele é filha da puta. Uma hora ele veio e sentou do meu lado. Caralho, ele estupeidou. Aí, eu virei pra ele, o fedor de cocô, mano. Nossa, tá podre, velho. Caralho. Ó, faz o seguinte, esse meu vídeo aqui. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá. Se der o selo de velho, se der o selo de fininho. Caralho, não dá mais bolo pro Igor, não, velho? Nossa, ele tá podre. Ele deixa intolerante à lactose, alguma coisa assim, caralho. Pode não dar mais bolo pro Igor, não. Pode, ó. Deixa eu ver o seguinte, eu vou aproveitar que a gente tá com um chroma aqui, muito louco aqui no estúdio de fora. Que fedor de maleta, velho. Caralho, mano. Caralho. Essa é a vergonha, tá com vergonha, tá com vergonha. Vocês, vocês estão. Eles estão, eles estão combinando aqui, entendeu? Pra me fuder, pra me divamar. É sério, eles não estão combinando, eu nunca faria isso. Você faria isso? Não, eu, tipo, jamais faria isso. Jamais faria isso. Quem que é velho que o cu já tá descontrolado, já não consegue nem segurar a peito? Quem dos três aqui será que não consegue segurar a peito mais? Quem será? Quem tá mais controlado? Quem é que é velho, quem tem um monte de 40 anos já. Tua mãe não tá aqui, porra. E é cheiro de peito de velho, né? Você viu? É cheiro de peito de velho. É, peito de velho. Igual o peito da minha mãe também, foda-se. Ó, é o seguinte, a gente vai aproveitar o chroma key aqui. Eu vou mandar isso aqui pro Igor, pro meu editor. Mas a gente vai também aqui, todo mundo aproveitar. Não, mas é que agora o pessoal já percebeu que atrás da gente aqui tem um lixão, né? A gente tá na frente de um lixão aqui. Não, eu tô no lixão não, eu tô no espaço sideral. Eu filmei outras coisas. Você tá no espaço sideral, caralho, eu tô no lixão. O espaço sideral tá no lixão, eu tô no espaço sideral. Depois desse seu meio eu tô no lixão. Me dá aí pra pisar aqui no bagulho aí. Opa, no mendigo, tem um mendigo aqui. Não, eu tô deixando esse cometa aqui. Pera aí, caralho. Tem um mendigo aqui. Pera aí, deixando esse mendigo aqui. Não, porra, caralho, mas o Igor não vai conseguir fazer tudo isso não. Desculpa, Igor. O cara pega pesado aqui. Você tá achando que eu tenho a gaveta filmes inteira aqui? É bom. Vai. Filma ele, eu filmei. Vai, vai, vai. Eu tô com certeza muito realizado, cara. Porque aquele vídeo que tu fez foi muito bom. Aquele vídeo. Aquele vídeo é príncipe, cara. Aquele vídeo é muito bom. Você ganhou aqui, parabéns. Nossa, cara, eu queria dedicar esse prêmio aqui a toda a minha família, a todos os meus amigos, entendeu? A todo mundo que me upou, sabe? Todo mundo que se upou. Oi. Colocou aqui no auge, entendeu? A todos os meus milhões de fãs. Oi. Fica aí, Dries. Eu vou te entregar um prêmio também. Esse prêmio aqui foi um amigo, foi muito especial. E esse caso aqui, esse encomenda, David Jones te mandou esse presente aqui, ó. Naruto, e pra você, porque ele sabe que você gosta muito do Naruto. Como eu odeio você, meu querido. Põe o Naruto gigante aqui atrás, Igor. Filha da puta. Eu gosto do Naruto. Ele me fudeu também, né? Tu gosta do Charuto, seu cara de pau. Eu tava abandonado, ele tava filmando meu pau. Tira, que pau, cara? Que pau. Que pau, sexual, maldito. Porra, eu não gosto de você não, cara. Nem sua mãe, porra. Olha que parede maneira quando fica assim, ó. A gente podia ter pegado isso, cara. Não pode, a gente ia dar pra gravar no programa anterior, né? É. Vai, Igor. Igor, vai pra cá. Vai pra cá. O Igor no asilo com os amigos dele agora, né? É, boa, boa. A gente é amigo dele no asilo. Olha o Igor no asilo, ó, que velho. Ele tá mais velho que todos os velhos, olha que absurdo. Ele pegou a mesma peça de xadrez. É a cinza. E aí E aí E aí Vamos lá.